A semana está agitada para as celebridades de Hollywood. Com quatro meses de atraso, ontem foi a vez do Emmy premiar os melhores programas e séries de 2022 e 2023. São tantos eventos que as celebridades precisam inovar nos looks. Essa edição do Emmy Awards deveria ocorrer em setembro do ano passado, mas devido à greve dos atores e roteiristas de Hollywood, a cerimônia foi adiada para agora. Entre os vencedores estão algumas produções que foram exibidas ainda no ano de 2022. Destaque da noite, a série de drama Sussection levou seis troféus. The Bear foi escolhida a melhor série de comédia e também levou seis prêmios. Nessa edição, o cantor britânico Elton John tem motivos para comemorar. Ele levou para casa o prêmio de melhor especial de variedades e agora faz parte do seleto grupo de artistas que tem o combo Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Estou triste porque o Vermais não está nessa lista. Agora eu vou falar com quem entende de televisão, entende de séries, de filmes. O Mikael, que assistiu a premiação e vai acompanhar. Além de acompanhar, agora vai dar o seu veredito, a sua opinião, você achou justo, apesar do Vermais estar de fora. Ô, Keltrin, você falou que eu assisti, de fato, assisti com muito empenho, tá? Porque a premiação acabou, era uma e pouco da manhã. Então eu fui dormir de madrugada porque eu estava ansioso para assistir todos os detalhes. Começou muito tarde, enfim, essas premiações são muito longas. Isso que não chega nem perto do Oscar, né? Que vai até um pouco mais tarde. Mas estava lá, assisti tudo e a gente vai trazer alguns detalhes aí para poder comentar também sobre o Emmy. Confesso que é a minha premiação favorita porque eu gosto muito mais de séries do que de filmes. Eu gosto de filmes, mas as séries têm um lugar especial no meu coração. E ali o que é interessante, até então estava um pouco previsível, Keltrin, perante o que a gente estava esperando, assim, né? Então não teve muita surpresa, não. Teve três séries que elas se destacaram um pouco mais, que elas ganharam, assim, muitos prêmios. Tanto que teve várias séries que saíram de mãos da varanda. Aí no caso ali das séries de drama, tem Succession, que levou quase 10 prêmios. Ali foi a série que ganhou quase todos, só perdeu uma categoria mesmo. Essa série, eu acho que é uma das que mais encaixa aqui no gosto dos brasileiros, que é um belo novelão essa série. É basicamente ali uma guerra pela sucessão de uma empresa. Só que assim, é todo um drama familiar. É irmão passando perna no irmão. É uma enganação em cima da outra. Várias coisas ali acontecendo. Essa série é espetacular. Tem quatro temporadas, tá? Night Bill Maxx. Eu sou viciadíssimo, tá? Nesse seriado. E realmente é muito bom. Valeu a pena ter ganhado todos esses prêmios. Ali na categoria das comédias tem a série O Urso. É The Bear, mas aqui no Brasil é chamada de O Urso. É uma série de... Ela concorreu como comédia, Keltri, mas ela não é bem uma comédia. Ela não te dá tantas risadas. Mas é uma série muito boa. Ela se passa ali num restaurante do subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos. Um restaurante que tá mal acabado ali. E eles querem dar um jeito de reerguer esse restaurante, enfim. E aí é uma série ali para os ansiosos, eu diria. Ela deixa as pessoas, na verdade, um pouco mais ansiosas. Porque os personagens ali estão entrando em surto, digamos assim. E entre as minisséries tem a série Bife, que aqui no Brasil é treta. Você tem na Netflix. Que basicamente, um homem e uma mulher desconhecidos, eles têm uma briga de trânsito. E a partir dessa briga de trânsito, começam a acontecer várias coisas ali sinistras. Várias tretas, no caso, como diz o próprio nome, né? Mas a cerimônia foi bastante legal. Foi ali, como eu falei, apesar de ter bastante tempo, foi até dinâmica. Os prêmios foram sendo anunciados rápidos. Era que eram muitos prêmios. Por isso levou muito toda essa duração aí. E o que é interessante também, que a gente pode citar, é que como era a edição de número 75, então, realmente, muitas séries foram homenageadas. Vários elencos foram trazidos para o palco para falar dessas séries que marcaram a história da televisão mundial. E uma que chamou a atenção foi o elenco de Grey's Anatomy, Keltrin. Que eu sei que muita gente em casa deve assistir Grey's Anatomy. É uma das séries americanas mais assistidas aqui no Brasil. E o elenco original, lá da primeira temporada, 20 anos atrás, parte do elenco se reuniu ali no palco. Foi muito legal. Boa parte daqueles atores já não faz mais parte da série. Então, foi um momento muito bacana, muito especial mesmo. Foi bacana. Eu gostei da cerimônia, gostei dos prêmios. Tinha alguns favoritos que acabaram não levando, mas eu me dei por satisfeito com o resultado final aí. Mais uma premiação. Em breve tem um Oscar, Keltrin. Então, se usa pelo Oscar também. Exatamente, eu ia falar sobre isso, que já foi um preparativo, um esquenta aí para o Oscar, que talvez a gente traga novidades. Aqui, o Micael já está se preparando, porque além de um apaixonado por assistir, ele também tem buscado muito conhecimento, muitos argumentos aí para falar das séries, dos filmes, nos nossos espaços, especialmente no quadro Partiu Cinema, né, Micael? Sim, sim, a gente tem um amor especial aí pelas séries, pelos filmes e é gostoso falar desse tema, né? E cada vez engajando mais as pessoas. Eu estou gostando do retorno, Keltrin, que as pessoas mandam no WhatsApp, mandam no Insta, que estão assistindo as nossas indicações, estão gostando, quando estão gostando dos filmes, das séries que a gente mostra aqui, então deixa a gente bem feliz também. Bom, é demais. Obrigada, Micael. Ótima terça para você.